Tem o pessoal perguntando quem que é o Agripino Agripino é um suplente de parlamentar ativista do movimento LGBT LGBTQI+, e também ajuda muito policiais em off pra quem não sabe, o pessoal até às vezes não entende as visitas que ele faz com o comando-geral o pessoal fica até meio com medo o Agripino tá toda hora com o comando-geral mas é pelo bem, viu pessoal a gente conversa em off, ele leva as pautas boas pras reuniões lá, ele coloca no Instagram dele é uma pessoa gente boa, se não fosse a gente com certeza não ia trazer aqui uma pancadinha seca pro povo Agripino, você já namorou com algum policial? Conta pra nós, o povo quer saber Sem polêmica O que? Cabo Caldardo da Zona Leste? Não acredite, Sargento Marcão Já, já namorei, polícia sim Major Joelcio Já namorei Aqui no Brasil? Aqui no Brasil? Aqui no Brasil Já namorei Mas tem alguém na polícia? Eita, potencial bigode grosso Tem alguém na polícia? Nossa Começa pelo chefe Eu trabalhei no batalhão que chamava-se Primeiro BPGD Carapel, ele dava o batalhão de Primeiro BPG Eu cheguei O comandante, desde o comandante até o cachorrinho que dormia na porta do quartel lá Há dez anos Aí você perguntou assim, e você? Eu sou machão, cara A dez anos